Gente, hoje eu estou muito feliz. Hoje o vídeo tá em pé, porque eu quero aproveitar o vídeo que eu fiz hoje. Hoje é um dia especial. Eu estou muitíssimo feliz. A minha mãe está metade já imunizada, tomou a vacina. É, mamãe. Se eu tiver essa coroa, eu vou vestir o meu vestido. Bota no pezinho, bota. Mamãe, você tomou vacina hoje? Tomou aonde? Me mostra. No braço, mostra o bracinho. Olha aqui, gente. Deixa eu ver se ficou a marquinha. Olha aqui. Olha a marquinha aqui da vacina, olha. Né, mamãe? Doeu, mamãe? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho doeu, não. Gente, tem preço isso? Essa belezinha aqui tá imunizada, gente? Só falta eu agora. Olha, o que eu mais desejo é que todos os idosos possam ser imunizados. Isso aí não tem preço. Você ficar tranquilo sabendo que o seu idoso tá imunizado. Eu tô muito feliz. Hoje tem live, hein? Oito e meia da noite. Eu tenho aqui, olha. São duas vezes aqui. Ela tá muito eufórica, muito empolgada, muito feliz. Né, mamãe? Mãe, ó, esse vídeo vai ser abertura. Mas não deixem de assistir até o final que vocês vão assistir Francisquinha tomando vacina. É isso aí. Todo mundo dando joinha. Dá o joinha, mãe. Assim, ó. O joinha dela é batendo palma. Ela tá muito feliz também. A nossa família tá muito feliz. Ó, 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 ó. Gente, que agilidade que essa criança tem. Mãe, quantos anos você tem? 14 anos. Muito bem, hein? Você tá muito bem pra 14 anos, viu? É. Me fala uma coisa. Você tomou a vacina? Tomei. Tomou? Doeu? Pouco. Pouco? É. Tomou no braço ou no bumbum? No braço. Cadê? Tá no treco. Tá no treco. É isso. Agora eu tô aqui só com sapato. É, né? É. Gente, é isso. Vou postar esse vídeo logo e espero encontrar vocês na live. Eu vou botar... Peraí, Cláudia. Isso aqui, ó. É um saquinho, né? É. O que você vai botar dentro desse saquinho? Esse saquinho eu vou botar no saco. Vai botar o saco no saco. É. Então tá. Aquele ali, ó. Tá bom. Ele vai lá. Por isso que o vídeo tá em pé, porque eu quero editar junto com a vacina, tá bom? Assiste até o final. É. Né, mamãe? Então joga um beijo. Olha lá quem tá. Quem tá. É. É a Iris. A menina tá lá no bote. Olha como fica feliz. Olha como tá elegante essa... Essa diva. Pronto. Então dá tchau. Dá. Gente, até amanhã, tá? Fiquem na paz. Nós estamos muito eufóricos hoje. Deus faz. Aliviados. É o Espírito Santo. Amém. Ó. Faz. Faz assim. Faz assim. Olha, eu boto um arco e ele está por trás na casa da minha, a casa do meu pai. Tá bom, meu amor. Aí, aqui na vida dele, ele pegou a dele também, foi pegar a dona e dele e foi lá, foi buscar ela. Jura? É, lindinho. É isso, gente. Um beijo. Tô muito feliz hoje. Agora vamos pro nosso quase normal, né? Que normal eu acho que nunca mais. Né, mãe? Tomou vacina? Não. Não? Não. E tem, nem tenho. Você tomou vacina, mamãe? Tomei, às quatro horas. Ah, bom. Pois é, gente, sou meio-dia. Era esse jeitinho aqui. É, né, mamãe? Coisa linda. Ficou esse aqui pequenininho, porque ele era pretinho. Tá certo. Então tá bom, gente. Muito feliz, muito feliz. Hoje é um dia de glória pra mim. Pra nós. Pra nós, né, mamãe? Pra nós. É isso aí, viu? Eu tô de mágica, eu tô de vacina. Ela tem que tomar vacina. E você? Ela vai tomar vacina. Você levanta só um pouquinho essa mandorinha aqui pra mirar. Já tá com o líquido aí? Já. Aqui, ó. Acompanhou bonitinho, tá bom? Tá, tá bom. Só segura essa mãozinha, pra não ter um rebote. É vacina. Tá vendo? Não, mamãe, é vacina. Tá furado. Isso. Bota a mãozinha aqui. Mais acima. Deixa ela botar. Tá bom. Tá bom. Eu vou segurar. Segura. Eu vou segurar. Ela já foi, vó. Você tá imunizada agora. Meu Deus. Graças a Deus.